Como vou falar das guerras? Que eu enfrentei Como expressar o quanto Eu já chorei Como vou falar das guerras Que eu enfrentei Como expressar o quanto Eu já chorei Não quero mostrar a dor Que eu passei Pois foi na tua dor Que a força eu encontrei Foi na luta Foi na guerra Que eu conheci o amor Foi na luta Foi na guerra Que eu aprendi o amor Hoje eu quero te falar Tudo que me faz cantar É o som que leva a luz Para o mundo transformar Foi na luta Foi na guerra Foi na guerra Que eu conheci o amor Foi na luta Foi na guerra Que eu aprendi a amar Foi no amor Da tua cruz Que eu aprendi a caminhar Foi no amor Foi na tua cruz Que eu aprendi a caminhar Foi na luta Foi na guerra Que eu conheci o amor Foi na luta Foi na guerra Que eu aprendi a amar Foi na luta Foi na guerra Que eu conheci o amor Foi na luta Foi na guerra